Acreditava na vida Sentindo o cheiro do asfalto Desceu por necessidade Odina Teu menino desceu o São Carlos Pegou um sonho e partiu Pensava que era um guerreiro Com terras e gentes a conquistar Havia um fogo em seus olhos Um fogo de não se apagar Diz lá pra Dina que eu volto Que o seu guri não fugiu Só quis saber como é, qual é Perna no mundo sumiu Diz lá pra Dina que eu volto Que o seu guri não fugiu Só quis saber como é, qual é Perna no mundo sumiu E hoje Depois de tantas batalhas A lama dos sapatos É a medalha que ele tem pra mostrar Passado É um pé no chão e um sabiá Presente é a porta aberta E o futuro é o que virá Mas e daí O moleque acabou de chegar E, para Con dunno Nessa cama é que eu quero sonhar Amanhã bota a perna no muro É que o mundo é que é o meu lugar O moleque acabou de chegar Essa cama é que eu quero sonhar Amanhã bota a perna no muro É que o mundo é que é o meu lugar Acreditava na vida Obrigada Tava com uma galinha Deixa eu voar